Fala galera, Martinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, vamos lá novamente pra mais um raid, né galera? Essa base aqui, pra quem não sabe, tropa, pra quem não acompanhou os vídeos anteriores aí, né? Essa aqui foi, se eu não me engano, a terceira base que eu raidei, né galera? Do início do servidor. Ela tava toda de madeira, né tropa? Uma asparte só de pedra quando eu vim aqui pra raidar a primeira vez. Ah, vamos! Então essa base aqui não é a primeira vez que eu venho, né galera? A primeira vez que eu vi eu já não consegui achar o gabinete dela. E agora dessa vez a gente vai tentar achar o gabinete aí, né tropa? Ou pelo menos deixar esse platinó sem loot nenhum, né bem? Fazer ele farmar novamente, né platinó? Tinha uns gabinete aqui em volta, galera. Na verdade eu pensei que tinha um gabinete, né? Eu quebrei uma parede aqui pra ver se eu quebrava o gabinete. Desses que tá aí em volta, só que não tinha gabinete dentro, ó. Porque tava muito perto da base. Deveria ter visto isso, né? Tava muito perto da base. Não tem como colocar um gabinete tão perto assim. O platinó acho que tentou fazer isso aqui pra poder enganar, né galera? Quem for raidar, fazer o cara gastar a bomba, né? Porém, eu raidei a primeira que gastei. Três dinamite ainda à toa. Então eu fui esperto nessa chance. Mas eu vi o gabinete em volta, em maior experiência. Aí eu vi em volta que tava bem perto também da base. Então, obviamente, não tem como colocar um gabinete perto do outro assim. Tão perto, né troca? E sem falar também que tem cinco gabinete, né? No caso tem quatro em volta. Deveria, né? Ter quatro em volta no gabinete. Ah, bã! E como é um servidor solo, galera. Então não tem como você colocar cinco gabinete, né? Tem! Só que depois você não consegue fazer mais nada, né? Pra tirando. Então o certo é que você deixasse pelo menos aí uma ou dois gabinete livres, né? A não ser que você coloque o gabinete com outra conta. Mas não pode porque é um servidor solo. Tentar descarregar o servidor aqui, galera. Bom, não vai ter jeito não, hein? Bom, fica um tempo de tentar descarregar o servidor, galera. Mas isso não acaba nunca essa munição. Preferir raidar aqui pra ficar lá. Será que qualquer robô de chute demora um pouquinho pra morrer, né? Pesar que não é impossível, né, pessoal? Com o robô de chute você acaba morrendo ainda. Mas é um pouco mais difícil, galera. Dá tempo pra você colocar umas bombas, algumas coisas ali. Mesmo que seja o rastreador 762. Ó, vamos! E assim que eu acabar esse servidor aqui, galera. Já vai começar o servidor duo, tá? Eu já vou trazer pra vocês aí o servidor duo assim que esse daqui acabar, tá, tropa? Então já fica ligado nos vídeos aí. Pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho também pra você receber as notificações assim que o vídeo for postado, bem. E todo dia, né, galera? Às 7 horas da noite e às 7 horas da manhã é os horários que eu posto o vídeo, tá? Então nesse horário você é só correr aqui no canal senão você não receber a notificação. 7 horas da noite e 7 horas da manhã é os horários que eu posto o vídeo, tá? Vamos, Platinov, esquece. Fica esperto aí que assim que acabar esse servidor aqui já vai começar o outro, bem. Tá, tá esse rastreador aqui, galera? Tá, não, né? Tá, não, que dá. Bom, acho que já foi. Tem o outro ali ainda. Opa, o platino tá online. É, agora piorou mais ainda, tropa. Já não tem bomba. Meu Deus, eu tô tomando tiro de um pouco até lá, velho. Tá, deu dano pelo menos, né? Só pra cima. Droga. Boa, vai. Quem nascer primeiro pega o loot. Meu Deus, vai se pro lado errado. Sai, sai, portinha. Abre. Acelera, acelera, acelera. Voa, passarinho. Voa. Ele também tá com o bazuca. Ele roquetou eu. Meu Deus do céu, vou pegar a bauta dele. Boa, pelo menos o lance eu peguei. O lance é a arma. Boa, galera. Peguei o lance e a arma dele. Boa, já vamos guardar no Jarvan. Não deu nem tempo de guardar no Jarvan, galera. Fiquei com medo dele aparecer nas minhas costas que ele acaba me matando. Ai, platina. Põe a cara aí, vai. Ó, enchi a vida. Agora eu vou pro Jarvan. É uma bobeira aí que eu ia dar. Bom, mas eu tinha pegado a arma. Eu ia ter bobeira. Podia ter vindo pro Jarvan. Ó, ele pode ter nascido com outra arma já também, né, galera? Nossa, eu tava com o roquet de alta, tropa. Meu Deus. Bom, acabei usando à toa, né? Fazer o que? A vida, né, bem? Vou continuar indo lá de bazuca. Tenho que quebrar aquele rasteador lá, galera. Tá atrapalhando demais. Devia ter que quebrado antes já também, na verdade, né? Porque agora ele pode ficar movendo ele, né, tropa? Isso vai me atrapalhar bastante na hora do raio. O que eu tô vendo aqui, novamente, eu não vou conseguir ver, gente, ó. Mas, mais uma vez, eu não vou conseguir achar o... O que eu tô vendo já? Vamos liberar dano. É, vamos liberar dano. Olha, de novo. Meu Deus do céu, galera. Tá, pronto, pronto. Liberar dano morreu igual a bosta. Olha, ele já tava com a bazuca aqui, ó. Eu vou me roquetar. Eu tenho certeza que o dano dele ia contar. O meu não, né? Na verdade, é nem questão de contar o dano, é questão de... É, enfim, galera. Eu tenho que rezar muito pra conseguir jogar esse jogo, viu? Ultimamente, tá complicado. Então, como eu te falei pra vocês no vídeo anterior, né, galera? O vídeo que eu viou aqui... É, o vídeo que eu vi, eu fui, hein, tropa, pra ver como é que tava o jogo, né? Eu fui fazer um jarvan em frente ao aeroporto lá na... Que eu fui no aeroporto pra ver se eu pegava aquela caixa de armas que ficava em cima daquela torre. O cara já tava atravessando a porta da... Da saída de cartão, né, tropa. Eu já... Dali mesmo, já... É, eu ri, pei o meu jarvan. Já saí do servidor. Aí, como eu tenho na rodada de guerra, um tempão, galera. Você vê alguém matando o outro, ou dando liberação. Ou comentando na rodada de guerra. Então, tinha bem pouquinho. A gente tinha 36 pessoas, se não me engano. O que era praticamente nada, né, galera? É a mesma coisa que zero pessoas no servidor em relação ao que era antes, né, tropa? Então, é uma coisa aí que a galera tão se conscientizando automaticamente, né, tropa? Tão saindo desse jogo. Parando de... É... Dar a vida pelo jogo, né, tropa? Porque não compensa mais, né? Não tem mais o que fazer, né, tropa? E é isso que a gente tem que fazer, galera. Começar a parar de jogar esse jogo. Ah, bambam! Começar a parar de dar a vida pelo jogo, tropa. É assim que funciona. Senão, eles nunca vão fazer nada, galera. Tem que fazer meio que uma greve, digamos assim, né? Ah, bambam! O especial, tropa, para poder fazer ele que eles arrume algum tipo de bug, que eles arrume esse jogo, a primeira coisa que eu tenho que fazer, galera, é o Platinovsk, é parar de gastar dinheiro no jogo. Ué? Não vai explodir, não? Olha aí, ó. Tá vendo? A bomba não foi, ó. De novo. A gente fica na frente da parede lá, para poder colocar a bomba. Aí, eu coloquei a bomba. O jeito bugou, indo por cima. O arrastador atirando atrás da parede. É assim, vai. É leste. É leste slandida. E a tendência é só piorar, viu, Platinovsk. Não piora, não. Aí, eu tava falando com vocês, não precisando de gastar dinheiro, né, tropa? Ontem mesmo, como eu falei para vocês. Ah, bambam! Que eu entrei no servidor FURIA. Olha, o meu negócio aqui de farm automático acabou, galera. Eu tenho 50% de desconto no gabinete. Se eu tiver esse farm automático. Porém, meu farm automático acabou e eu não vou carregar de novo, galera. Não vou, é... Não vou comprar de novo. Dessa vez é realmente de verdade, tropa. Eu não vou mais gastar um centavo sequer nesse jogo. Eu não vou gastar um centavo. Nada. Se for gastar dinheiro no jogo, é dinheiro do próprio jogo. Aquelas moedinhas de ouro, né? Aquelas moedinhas de ouro que o próprio jogo dá, que lá sim eu posso gastar. Mas se eu pegar do meu bolso dinheiro em reais, em dólares, jamais, tropa. Esquece. No leste eu não gasto mais nem um centavo. Não dá, tropa. Não dá. Ou eles arrumam ou eles vão ficar sem dinheiro. Pelo menos o meu eles não pegam mais. E você também, Platinovsk. Gosta do joguinho? Quer que o jogo melhore, Platina? Para de gastar dinheiro. É o único jeito. Não tem outro jeito, Platina. Ah, Alfa, mas é impossível. Alfa, eu preciso de um planador para jogar. Você não precisa de um planador, por isso não. Você só precisa fazer greve. Não gasta dinheiro. Não gasta um centavo, tropa. Não gasta nada. Assim é o único jeito que eles vão arrumar. Aquele bug, por exemplo, lá do farm... Aquele bug mesmo lá, tropa. De você duplicar a luz. Por que que eles arrumaram no mesmo dia? Mesmo dia que eu potei o vídeo. Mesmo dia que eles arrumaram. Por quê? Porque eles vendem minério. Tem muita gente que até hoje não sabe ainda, né? Que tem como você comprar sucuro. 24 sucuro, galera. Você paga 119 cupons. Ali naquela caixinha de presente. Tá vendo a caixinha de presente aqui na minha conta? Que tá brilhando lá, ó. Rudiando. Ela fica brilhando que é para poder te mostrar. Para você apertar lá de qualquer forma. Você clica ali naquela caixinha de presente. Parece um lixinho. Você clica ali, Platina. Você vai ver um monte de caixa de luz que dá para você comprar. No servidor oficial, o servidor padrão. Você compra 20k de sucuro por 119 cupons. No servidor Blonde é duas vezes. Você compra 40k de sucuro, Platina. Pela mesma quantidade de cupons. Que é 119 cupons. Servidor Full, então, nem se fala, né, bem? E depois que eles lançaram isso daí, tropa. Estão vendendo muito, tropa. A galera tá gastando muito dinheiro. Principalmente para quem joga em clan, né? A galera entra no servidor. Já compra lá 30k, 40k de sucuro. A vez duas pessoas. Cada um compra 20k de sucuro. Pronto. O cara já começa o servidor com 40k de sucuro. É para queimar. Se eu não me engano, é 29 cupons. Você compra 100k de combustível. Então, você entra no servidor. Já faz da... O cara entra no servidor ali. O cara que quer gastar dinheiro no jogo. Entra no servidor. Compra aí 40k, 60k de sucuro. O cara já compra combustível. Já compra... Ah, tem... Compra pedra também, galera. Pedra e ferro. O cara entra no servidor. Compra pedra. Já faz o jarvan ali. Pedra e madeira. Faz o jarvanzinho. Já upa para pedra. Já compra o ferro. Compra o combustível, né? Faz as forjas. Compra o ferro. Já faz as... Coloca os ferros para queimar na forja. Coloca 60k, 70k de sucuro para queimar. O cara em questão de uma hora... O cara está raidando o servidor de base de clã. Pronto. É um absurdo. E é por isso que eles arrumaram aquele bug. Pronto. Por quê? Porque se eles não arrumam, ninguém vai comprar minério no jogo. É isso. Opa, pera aí. Acabou de lançar um servidor. Não tem ninguém comprando nada. Calma aí. Alguma coisa está errada. Entra no jogo lá. Vê o que tem. Aí, opa. É um bug. É por isso que não estão mais comprando minério no jogo. Ah, não. Pera aí. Para o jogo. Para tudo. Arruma esse bug agora. Aí, correram. Foram arrumar, né, tropa. O bug da fundação também. Tem muita gente falando. Ah, mas o da fundação não é bug. Dá para você mandar as coisas para o servidor oficial. Conforme vai passando os dias. Mas não. Tinha um bug no lugar da fundação. E você conseguia. Ah, consegui quebrar o rastrador aqui ainda. Tinha um bug da fundação que você conseguia matar qualquer tipo de luxo no começo do servidor. Porém, não consegui nem sequer fazer o jogo que eu consigo, galera. Desse bug. Já arrumaram, né. E agora o bug lá que você desconecta. É... E dá para você ver a base inteira por dentro. Vocês acham que eles vão arrumar aquilo lá? Ô, platinha ali, galera. Não, 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 não. O único jeito de eles arrumarem esse jogo aqui, galera, é você parar de gastar dinheiro. Parar de focar tanto no jogo igual você estava focado aí. É... Igual você entrava no servidor, tropa. É toda hora. Qualquer servidor que você entrava era 100 pessoas, tropa. 100 pessoas no servidor. Mas agora estão vendo que estão perdendo e vão arrumar. Qualquer servidor que você entrava no 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 servidor